Bom, bom dia gente, do NOA, do Instituto de História, do Trofão Internacional, do Instituto do DMT, de Sena Diária, o Movimento Internacional de Trabalhadores. E eu queria primeiro aqui saudar essa manifestação que a gente está fazendo, um piquete que teve ontem à noite, vários cursos também fazendo o corrujão. E a gente está aqui justamente contra esse ataque do governo federal, que contra a educação, isso significa diretamente o fechamento de várias universidades que já vinham colocando que tem alguma falta de financiamento, vinham colocando que tem algum risco de fechar. E por isso mesmo é fundamental que a gente se enfrente com isso. Dois ou quatro bilhões no orçamento da educação, é muita coisa, a gente precisa se enfrentar diretamente com isso. Mas esse corte da educação não vem de agora. Vou colocar um pouco aqui, como a gente chegou até aqui, nesse regime totalmente à direita. A gente vive uma crise que vem se aprofundando cada vez mais. Uma crise que começa em 2008. E a própria burguesia é um golpe de Estado em 2016 para aprofundar esses ataques. Passando a partir daí uma série de reformas. A reforma trabalhista, a reforma da Previdência, vários cortes na educação, as privatizações, o que afeta diretamente a classe trabalhadora. O Bolsonaro, eleito em 2018, com manipulação, com o judiciário, com a Lava Jato, prendendo o Lula, inclusive, foram eleições manipuladas, sim, que deu espaço para esse Bolsonaro. Todos os setores golpistas, gerando óculos, a CESP, todos esses setores, que aprovaram todas as nossas reformas contra a juventude, contra a classe trabalhadora, contra as mulheres, contra os indígenas, contra o povo negro do país que é dentro da escravidão. Todos esses setores foram atingidos por esse golpe institucional. E o Bolsonaro, eleito em 2018, representa o que mais tem de misóscito, de racista, de reacionário aqui nesse país. Representa um ataque direto à classe trabalhadora e a todos esses setores. Como eu falei, esse governo Bolsonaro ataca a gente cada vez mais. que surgiram as manifestações contra o Bolsonaro, que desgastaram o Bolsonaro, que poderiam ter derrubado o Bolsonaro, que eram milhares nas ruas. A política do PT, nesse momento, foi fazer o que? Foi chamar a direita. Foi chamar a direita para as manifestações, foi estar ali com a direita. E o resultado que a gente vê é o primeiro turno desse ano, o fortalecimento da extrema-direita, o fortalecimento do bolsonarismo. Não só mostrando que não perdeu a sua base social de 2028. Teve mais votos que em 2018. A extrema-direita segue firme, com uma base social resistente. A extrema-direita segue se institucionalizando. Ele tem uma série de governadores, que a gente tem aqui a possibilidade do narcismo. Um racista que quer tirar as câmeras da parte das mulheres, dos policiais, dessa polícia. Já é assassina. Uma série de senadores. O Márcio Pox, o Mourão. O Mourão, esse cara, que é um dos herdeiros da ditadura militar. Ele foi eleito senador. Isso mostra o fortalecimento da extrema-direita também a nível institucional. E mostra que essa extrema-direita não vai sumir. Isso é resultado dessa política. Se aliar com os nossos inimigos. Isso é resultado dessa política. Se aliar com a ofensão, com a ofensão, que são esses setores que atacam a classe trabalhadora. Hoje falam que não vão revocar as reformas. Não vão revocar a reforma da Previdência. A reforma trabalhista. Que é o que mais afeta a juventude precarizada. Que mais afeta o meu agente estudante. O que a gente vê aqui, na universidade, na falta de água no Prusco. Os cortes. É reflexo direto dessa conjuntura, desse regime podre. Que imitica a ditadura militar. Esse regime podre que vem se fortalecendo. A direita cada vez mais. Isso, pessoal. A gente só se enfrenta com isso. Na rota de classes. Não tem outro jeito. Não tem outro jeito de se enfrentar com isso. Bolsonaro, o irmão Rão hoje. O Bracaneta também, que é vice do Bolsonaro. Tem que ir com a ditadura militar. Essa ditadura militar. Que matou milhares de militantes daqui. Matou milhares de estudantes. E vocês sabem, nos anos 70, quem foi o primeiro setor. Vou concluir já. O primeiro setor que levantou uma baixa ditadura. Foi o movimento estudante da ONS. Com esse setor, que levantou uma baixa ditadura. E que abriu espaço depois pelas greves da ABC. Foram os responsáveis daquela baixa ditadura. Então, eu queria que possa isso. E esse ato de hoje. Essa paralisação. Essa mobilização nacional. A gente precisa. Dar segmento a isso. É fundamental para que a gente possa combater a extrema-direita. Dar segmento a essa mobilização. Por isso é fundamental também. Que tanto a ONU, quanto as centrais sindicais, a CUT, a CTB. Convoquem também. Um plano de lutas. Construído desde as bases. Se apoiando nessa mobilização que está sendo feita hoje. Para a gente poder se enfrentar com todo esse regime pobre. Com o bolsonarismo, com a extrema-direita. Nas ruas. Na mobilização sem confiança. E alianças com esses setores nojentos. Tipo Alckmin, tipo Apléssica. Tipo Pembraban. E é isso, gente. Obrigado.